Oi gente, eu sou Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. Como vocês podem observar, aqui nessa maravilhosa ampulheta, o tempo está passando, está se esgotando, faltam apenas 12 dias para a prova e eu estou aqui nessa maratona revisando todos os meus resumos para que eles não tenham sido feitos em vão, certo? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora aqui em algumas coisas bem aleatórias, tá? Mas, vamos ver. É porque também vai estar tudo aleatório na prova, né? Então, não busque uma ordem das coisas porque tudo pode acontecer. Esse desenho maravilhoso que eu fiz aqui tem um tempo já que eu fiz e um tempo para vocês saberem o que é isso. Conseguiram, né? Então, beleza. Aqui é a anatomia da vagina. A gente tem aqui um monte de vênus, a gente tem as glândulas parauretrais, que são chamadas de glândulas de skinny, que elas ficam aqui, ó, parauretrais, ao lado da uretra. A gente tem o clítoris, tem o prepúcio do clítoris, certo? Então, a gente vai ter a uretra, o entróito vaginal. E aí, tem os pequenos lábios, os grandes lábios. Aqui embaixo, a gente tem as glândulas de Bartolim. Essa junção aqui, essa parte aqui do final da vagina é chamada de fúrcula, certo? As glândulas de Bartolim secretam o muco durante a secreção, durante a relação sexual. Esse espaço entre vagina e ânus é chamado de perinho, certo? Então, é aqui para onde é feita a episiotomia. É feita assim, ó, cortando aqui ou aqui. Mas que deve ser abolida a episiotomia, tá? O perinho é o conjunto de partes moles, músculos e aponeuroses que fecham inferiormente a cavidade pelvina. Aqui mostra alguma parte dos músculos, né? Istio cavernoso, bubo cavernoso, transverso superficial do perinho, elevador do ânus. Aqui mostrando novamente as estruturas acima ditas e o músculo glúteo maior. Aqui atrás, eu tenho esse lindo desenho do útero que eu fiz, ó. Passei até corretivo para ficar mais bonito, tentei... Não teve jeito, ficou feio, mas vocês vão compreender e relembrar junto comigo aqui as partes de útero. A gente tem o fundo uterino aqui em cima, o corpo, o ístimo e o colo, né? Às vezes o ístimo nem é considerado uma parte, é só corpo e colo normalmente. O colo é a parte que fica aqui, faltou uma alongaçãozinha mais. Então, aqui a gente tem a mesossalpinge, que é um ligamento, assim, o ovário. A gente tem aqui a tromputerina, que ela é formada pela poção ístímica, a ampola, o infundíbulo. Aqui a gente tem o ligamento redondo, que costuma ficar mais frouxo, né? Durante a gestação, mais relaxado. Nesse desenho aqui, maravilhoso, né? Dá um tempinho aqui pra vocês identificarem que dia acha isso, entendeu? Isso aqui é um crânio fetal, então a gente tem aqui... Isso aqui foi uma tentativa de fazer o quê? Um boné, né? Não sei não. Qual foi o meu pensamento ao fazer esse desenho, mas não vem ao caso agora, tá? Então, o importante é que a gente relembre aqui o crânio fetal. Então, temos o frontal, o osso frontal. Temos a bregma, que é a sutura aqui. Aliás, a bregma são as fontanelas, bregma e lâmbida. Então, aqui a gente tem os ossos parietais. Ele tá bem distorcido mesmo, tá? Vamos considerar que o frontal seja assim, tá? Porque tá enorme pra frente e não é assim. Não é tão assim, não. Então, a gente tem aqui os parietais. Os parietais ficam a nível de ouvido, mais ou menos, ó. Então, essa cabeça tá bem estranha. Mas só pra vocês lembrarem, tá? Frontal, parietal, bregma e a fontanela da frente. Então, a gente tem a sutura sagital, essa daqui. A gente tem a sutura coronariana. A gente tem a lâmbida, que é a fontanela de trás. O occipito, certo? Ótimo, maravilhoso. Desenho muito bonito. Parabéns pra quem fez. Tirou 10. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que tem a ver. Índice de ápiga. Vamos só relembrar aqui rapidinho. O índice de ápiga é o índice que é dado pros raciocínos nascidos, né? No primeiro e no quinto minuto. Foi criado por um anestesista, a Virginia Ápiga. E, na verdade, era só pra ver a reação dos bebês após a anestesia. Então, mas acabou que ficou sendo usado e até hoje o pessoal faz, tá? Enfim, é a nota do bebê. Que povo acha, ah, mas ele nasceu com ápiga 10 no primeiro minuto de cesárea. E o de parto normal nasceu com ápiga 6. Gente, o bebê tá bem, né? Enfim, mas é importante em alguns casos, tá? É uma avaliação geral pra você lembrar de verificar algumas coisas. Então, vai de 0 a 2 e são 5 fatores que são avaliados. Frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Cai muito em prova isso aqui. Cai tanto quais são os parâmetros que são avaliados, quanto a nota. Então, ele pode dar lá. Bebê nasceu com frequência cardíaca lenta, menor que 100 batimentos, fazendo careta, fez algumas flexões de extremidade e com corpo rosado e extremidades azuis. Que nota esse bebê ganhou? Ganhou 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, é muito importante você saber tanto isso quanto isso aqui. É tipo você ter que saber a escala de coma de Glasgow pra quem trabalha em urgência e emergência, tá? Quem trabalha com parte, com recém-nascido, tem que saber esse troço aí de cor. Então, vamos lá. Frequência cardíaca ausente, 0. 1, se for lenta, menor que 100 batimentos. 2, maior que 100 batimentos. Respiração ausente, lenta e irregular ou boa chorando. Boa chorando, né? Porque é bom tá chorando. Mas, na verdade, quando o bebê nasce, é bom que ele chore um pouquinho. Um pouquinho só e seja acalmado, tá, gente? Ele vai chorar porque dói nascer e dói respirar, mas ele logo vai se acalentar e se acalmar. Tônus muscular flácido. Quando ele nasce totalmente sem nenhuma flexão. Algumas flexões nas extremidades e movimento ativo. Normalmente, quando ele nasce com esse trono muscular flácido, o povo já diz logo, ah, nasceu aparentemente morto. Isso é terrível. O bebê, ele tava lá dentro. Ele tava ou sofrendo o processo de trabalho de parto ou algum outro problema que o levou pra cesariana. Então, ele tava lá trabalhando e aí ele tava todo apertado, né? No canal de parto. Nem todos vão nascer agitados, né? Enfim. Irritabilidade e reflexo, você vai ver sem resposta. Se ele faz careta ou se ele tosse, espirra ou chora. É a cor azul pálido, nota zero. Nota zero. Corpo rosado com extremidades azuis, nota um. E completamente rosado, nota dois. O ápiga é uma coisa muito importante, sim. Principalmente pra quem tá estudando. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Assuntos bem aleatórios, bem loucos. Mas, eu tô revisando tudo, né? Então, é assim mesmo. Mas, eu acho que os próximos vão vir mais na ordem. Porque os avulsos estão acabando. Eu cito beijos pra vocês. E até a próxima.